E aí, pessoal? Hoje eu vim trazer aqui uma fã do canal, me pediu pra fazer uma resenha sobre o Cemitério Maldito 2, que, na minha humilde opinião, é o meu favorito porque dava todos os dias de madrugada na TV e antes de ir pra aula eu adorava assistir. Dava umas 6 horas da manhã todos os dias. Então eu sempre acabava vendo um pouquinho e tal, e eu desenvolvi um carinho especial pra esse. Entretanto, eu gosto bastante do outro, né? Só do remake, que eu não gostei. E esse aqui é de 92. Assim, um grande pessoal não gosta muito, acha que tentaram só fazer a mesma coisa que fizeram no primeiro. Mas eu não sei, eu achei esse um pouquinho mais dramático, assim, e eu gostei. Não sei se é o elenco ou o quê. A história é do Jeff. Eu fui muito com a cara do Jeff, porque eu achei ele um... Um... não um coitadinho, mas eu fiquei com pena dele pela situação dele. Porque a mãe dele tinha morrido, a Renê. E ele tava solitário nessa cidade. O pai dele dava atenção pra ele, mas também não era grandes coisas. Então ficou aquela coisa, assim, coitado. Então me deu um pouco de empatia por ele. E ele tem um amiguinho que sofre bastante por causa do padraço dele, que não é nem um pouco legal. E ele é da polícia, né? Então esse filme nos mostra mais esse lado, assim, do bullying. Porque tem uns idiotas lá do colégio que incomodam o Jeff e o amigo dele. O lado também até da violência doméstica, porque esse padraço é bem ruim com a mãe do guri e com ele também. Eu achei ele bem interessante, assim, porque acontece que nesse eles tentam ressuscitar um cachorro. Eles deixam o cachorro lá no cemitério e ele volta bem agressivo. E quem matou o cachorro foi o padrasto. Então tem toda uma trama aí por dentro. Mas é super bom esse filme se tu viu um e acha que esse não é tão bom assim. Embora a gente já tá, né? Em 2022, tu já deve ter assistido depois desses anos o dois. Mas se por um acaso tu não assistiu, eu acho que vale muito mais a pena tu assistir o dois do que esse remake que fizeram agora. E ele tá disponível na Netflix, então aproveitem.